Hoje eu tô aqui, tô novinha, vem curtir com as amiguinhas, o negócio aqui tá show, cola aqui no pegador Hoje eu tô aqui, tô novinha, vem curtir com as amiguinhas, o negócio aqui tá show, cola aqui no pegador Vai lá novinha, e preste atenção, e quando eu mandar tu quica e sarra até o chão Vai lá novinha, e preste atenção, e quando eu mandar tu quica e sarra até o chão Vai lá quica, 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 quica até o chão, e sarra, sarra, sarra na frente do paredão Vai lá quica, 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 quica até o chão, e sarra, sarra, sarra na frente do paredão E pra cantar comigo, chega pra cá meu parceiro, Nego Vlad Hoje eu tô aqui, tô novinha, vem curtir com as amiguinhas, o negócio aqui tá show, cola aqui no pegador Olha novinha, preste atenção, quando eu mandar tu quica e sarra até o chão Olha novinha, preste atenção, quando eu mandar tu quica e sarra até o chão Que sarra, 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 sarra na frente do paredão Olha aqui, quica, 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 quica até o chão Que sarra, sarra, sarra na frente do paredão Olha aqui, quica, 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 quica até o chão Que sarra, sarra, sarra na frente do paredão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É pra se apaixonar e ser forró bom de pisar Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha Que ela vem me ver E atrás de prazer E a raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse E que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina Imagina Descobre E a marquinha Que eu deixei no teu cangote Isso é forró bom de pisar Vem com sentimento Vem com sentimento E aí tá aqui que tem sentimento E certo A ropa de pisada E chora pra cima E tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Alegriaèmes Chama pra cima e você forró Bom de pisada Pra se apaixona Chama um abraço e dá pra cima Bem como éThank öalyne Clínica é o doutor Ed, tá com favor de pisada E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Isso é bom roubo de pisada Aqui tem sentimento Essa é mais um do DJ Olha mais um da pisada aí papai Abre o porta-bala do carro E bota a pisada pra tocar E é pra tocar no paredão Liguei meu paredão Chamei pra tomar uma E é pra recursão Ligo pra porra nenhuma Chamei lá no PV Pra gente dar um rolê Pra me satisfazer E lá no meu apê Liguei meu paredão Chamei pra tomar uma E é pra recursão Ligo pra porra nenhuma Chamei lá no PV Pra gente dar um rolê Pra me satisfazer Lá no meu apê E é vucu, 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 vucu Na malvada Disse é vucu, vucu, vucu Na pepeca da safada Vucu, 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 vucu É pra tocar no paredão menino Liguei meu paredão, chamei pra tomar uma E é pra recurção, ligo pra porra nenhuma Chamei lá no PV, pra gente dar um rolê Pra me satisfazer, e lá no meu AP Liguei meu paredão, chamei pra tomar uma E é pra recurção, ligo pra porra nenhuma Chamei lá no PV, pra gente dar um rolê Pra me satisfazer, e lá no meu AP É VUCO, 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 VUCO Na malvada eu disse, é VUCO, VUCO, VUCO Na pepeca da safada Vucu, cucu, cucu, cucu na malvada, eu disse, é vucu, é vucu, é vucu, vucu, vucu É pra tocar não pode, eu vou, pá, pau Olha o piseiro diferenciado aí Olha o suíço 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 O suíço